Bom dia! Desejo que o seu dia seja abençoado e guiado pelo Senhor. Que nunca te falte motivos para sorrir e razões para agradecer. Deus renova suas forças nesta quarta-feira e derrama sobre ti muitas bênçãos e que assim permaneça por toda a vida. Com alegria, fé e esperança enfrentaremos todos os desafios. Afinal, Deus já nos abençoou com este lindo dia. Feliz quarta! Não podemos prever o que Deus tem reservado para a nossa vida. Precisamos apenas confiar que fará o melhor e assim será. Bom dia! Tchau, tchau! Tchau, tchau!